A África é recheada de animais com as mais incríveis criaturas do nosso planeta. Elas estão no topo da lista dos animais mais fortes do mundo. Entre eles, um predador felino muito habilidoso, o leopardo africano. Este grande gado está dividido em algumas subespécies que se espalham pelo continente asiático. O leopardo africano é o maior deles. Com uma grande abundância de presas, eles conseguiram crescer e capturar grandes animais. Mas mesmo os leopardos menores atacam grandes animais como o búfalo asiático. Eles não atacam os búfalos adultos, que são bem maiores do que eles, e sim, os filhotes. E nem sempre eles se dão bem nesses ataques. Quando eles atacam um búfalo furioso, ele pode se dar muito mal. Imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo resolve atacar o filhote de um búfalo asiático que estava sob supervisão de sua mãe. A mãe logo percebe o ataque e vai defender seu filhote, mas o leopardo faminto não se intimida e pula sobre ele. O leopardo pega o filhote de um búfalo pelo pescoço e sai arrastando ele para debaixo de uma árvore. Mas a mãe não desistiu de lutar e vai atrás dos dois. O leopardo leva uma bela cabeçada e solta o filhote que é empurrado para fora do arbusto por sua mãe, que salvou sua vida. Essas são imagens incríveis. Mesmo no mundo animal, as mães lutam para proteger a sua cria, podendo dar até sua vida para protegê-los. Música